O Itaúar e o candidato de consenso desses dois partidos que é naturalmente conduzido por dois amigos, sou eu e o Itaúar. Acha que a chapa que vai aparecer em outubro, a chapa da situação em Itaúar, ela vem proposta por Fred e Patrícia? A chapa aqui com toda certeza que ela estará em Democratas e PSD. Como será? Se é o fulano ou sucano ou vice-versa, eu não sei, mas quem será o PSD e Democratas será? Não tem rompimento? Absolutamente. Sem potas.